Olá sejam todos bem vindos esse canal é para você que gosta de mexer com horta ou que nunca plantou uma horta mas tem vontade aí a pergunta é o que plantar aonde plantar e como plantar então vamos tentar aqui passar um pouquinho de alguma coisa para você que está iniciando ter uma ideia de como começar e aí meu amigo aqui o foguinho nós vamos explicar para você então primeiro de tudo o que você quer plantar é no caso aqui eu vou mostrar várias coisinhas que eu utilizo é para plantar a alface plantar a cebola plantar a salsa é o coentro enfim várias coisas que a gente consegue em reciclado eu vou mostrar alguns aqui nós vamos começar plantando hoje cebolinha aqui eu já acabei o maço ali então por que a cebolinha porque vamos por você nunca plantou nada mas tem vontade aí você fica pensando assim aí eu vou começar que jeito como aí você planta e acaba morrendo o que você vai fazer vai acabar até desanimando então a cebolinha é muito fácil para pegar é além de ser saborosa né então é uma coisa que tem que ter em casa super fácil de cultivar ela e vamos começar por isso aqui ó o que você vai precisar um balde no caso ó tá um recipiente que eu achei um baldinho pode ser ele pode ser esse que você encontra em casa é em casa agropecuária que é um né é um vazinho pode ser em garrafa pet como que tá isso aqui ó assim ó tá na garrafa pet ó tá plantadinha ali tá tá pode ser um potinho de sorvete como está isso aqui olha lá pezão de alface né inclusive tem aqui ó ó um pezinho de planta que deu aqui ó uma erva daninha deixa ela aí tá olha lá ó dentro do potinho daqueles potinhos de sorvete aí ó coisa mais linda de você ver ó ah mas é um em cada unidade beleza você pode fazer dentro de um coxo alguma coisa maior tá o que é que nós vamos precisar primeiro um vaso eu tenho aqui no jeito né que o casal pecuário ó um vaso pode ser tá então o que nós vamos fazer isso aqui ó primeiro não importa o que você utilizar tá desde que você faça né furos no fundo pra que pra que quando você irrigar essa água ela drena ela passa por ali para não acabar apodrecendo causando danos para planta ah mas é só por a terra ali o que que eu coloco humus o que que eu coloco se tiver humus melhor que é bastante nutriente se não tiver humus tiver só a terra você vai acrescentar ali os adubos né que você vai encontrar na casa do pecuário vai se formar pra hortaliças né e vai te indicar o exato tá eu prefiro usar aqui o esterco do boi que é isso aqui ó é o médico está pensando cocô de boi isso aqui do lado tá então achei mas não dessa forma de que forma assim ó tá tirar o vaso aqui você enxergar melhor o que vai acontecer aqui ó ele está todo esfarelado porque ele passou no processo é que a gente tá esse esse tempo que ele passa né ele vai curtir então olha a forma que fica facinho para é você manusear sua horta uma grande vantagem qual a vantagem a vantagem é que você catando direto lá do pasto você pode dificilmente tá mas pode afetar a planta pode acabar até queimando matando ela assim não não tem então vamos lá vamos pegar um recipiente para misturar isso aí vamos lá eu tenho aqui ó né que era um galão era um galão por quê porque eu cortei no meio que que eu fiz aqui vou usar a outra metade já tá apontado toda coisa dentro a gente então vou usar para fazer mistura que mistura vou misturar um tanto de esterco curtido vou misturar essa terra aqui tem um pouco de humus né e também terra misturar qual proporção eu uso mais ou menos aí no rumo a média de 50% de cada um tá então o que que eu vou fazer aqui ó ó lá certo facinho para mexer também uso cinza também uso cinza tá pra que sim essa cinza vai trabalhar como se fosse um é um tá tirar um pouco de ocidez a terra o que vai acontecer aqui ó misturei tá e eu vou pegar agora é o meu recipiente que no caso vai ser esse aqui e detalhe lembra que eu falei do furinho né então o que que nós vamos fazer agora para agilizar isso aí né adiantar o processo nós vamos jogar entulhos pedaço de pedra no caso aqui você pode usar é pedra de construção eu não tenho pedra de construção um jeito eu tenho que ir lá jota tá o que eu vou fazer vou quebrar ela em pedaços pequenos e ela vai ficar no fundo do balde que tanto mais ou menos até que sim tá bom para que essa água né ela não fique empossada ali que ela acaba ter uma drenagem e agora é só encher esse balde tá então lá vamos pegar aqui uma vez para ir mais rápido e se sujar faz bem pronto prontinho se você ouvir no vídeo aí barulho de abelha que realmente tá aqui em cima tem uma caixa de abelha né abelha europa ela acabou entrando uma caixa que eu tenho aqui e tá desunindo por aí ó mas tá deixando a gente trabalhar então tá bom tá deixar quietinha lá vamos continuar tá feito isso eu vou pegar certo olha tem bastante então que eu podia fazer podia quebrar em 3 4 5 pedaços aqui ó não tem problema algum de soltar a raiz não tem problema nenhum poderia plantar em garrafa pet poderia plantar em outros vasos é ou troca no canteiro não tem problema algum assim a cebolinha ela é muito 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 fácil mesmo de pegar é cortei aqui as pontas certo por que que eu cortei as pontas porque essa que ela tem assim ela cresce muito rápido certo não é questão de uma semana já tá tudo feito de novo certo e a ponta eu vou usar claro para fazer na comida então lá só vou colocar aqui não tem pronto acabou detalhe olha que eu deixei uma folga aqui certo porque eu deixei essa folga porque ó vamos supor você não tem o esterco do boi né você não tem um de minhocas então vai colocar só a terra vai jogar um pouquinho do adubo para ajudar só que você pode pegar o resto de comida arroz feijão é casca de batata casca de banana casca do ovo e você vai quebrar vai esfarelar vai colocar tudo aqui dentro certo se eu tiver cheio até a tampa ele vai cair essas coisas para fora né aqui não eu deixo sempre uma vaga para que eu consiga jogar aqui dentro poucas meses aí eu consigo tirar mais essa peças muda aqui e aumentar ou para mais vaso ou colocar direto no meu canteiro tá então vamos lá é esse aqui tá pronto claro uma coisa importante né gente ó depois né vamos dar uma olhadinha na planta aí ó para dar uma ajudadinha nela certo essa água aqui inclusive é água que a gente coletou da chuva tem um coletor ali a gente pega ela e armazena para usar para esse tipo de coisa então tá pronta aqui pode ser a torneira claro mas olá feito isso aqui vou colocar no lugar para descansar pronto aqui tá pronto simples assim simples simples ah mas eu quero plantar alface tá ali ó mostrar de novo posso plantar assim pode plantar assim aí ó pode ah eu quero plantar é em tambor né tem questão de 200 litros é eu tenho ali que eu cortei ele ali na verdade já veio cortar no meio né metade dele vai ser para hortelã e metade vai ser para rabanete tá então a gente coloca o esterco ali ele vai virar uma horta essa horta é uma vantagem eu posso levar ela para onde eu quiser já direto no canteiro ali que eu tenho não tem como você evitar muita chuva muito frio uma coisa e outra certo essa é a vontade você ter é portátil vamos dizer assim portátil tá bom então dá uma olhada lá na minha horta né alguns canteiros que eu tenho lá depois é não vai falar sobre batata nós vamos falar sobre cenoura e fim frutas e hortaliças tá tomate então vamos lá vamos lá para a horta agora o e aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí pessoal, é tomatinho, esse tomate é tomate salado, mais compridinho, ele está amarrado com a estaca aqui e os fios, os barbantes, para que conduza ele para crescer, a gente vai rolando esse barbante no tronco dele até ele chegar a uma altura que ele consiga ficar bem tranquilão, esse é o feijão guandula, eu utilizo ele aqui na chácara, para fazer forragem, esterco, dá um ótimo esterco mesmo, sua vagem dá para comer ela folgadinha, fazer tipo salada, a vagem depois de seca também dá para fazer o feijão normal, e aqui eu utilizo assim, sem uma altura, eu corto ele e jogo no chão para virar o esterco, e aqui eu plantei um pé de bomba, olha para você ver quem está, esse aqui é uma bomba gigante, não está falando mais sobre ela.